A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia hoje, 1º de janeiro de 2020. Feliz Ano Novo! Pra você que nasceu num dia como o de hoje, que bom, né? Ano Novo, aniversário, maravilha, parabéns, tudo de muito bom pra você, muita saúde, muita paz. É tudo de muito bom que a gente deseja no Ano Novo pra todas as pessoas e pra você que não nasceu num dia como o de hoje também, igualmente. Muitas novidades, um dia muito feliz, de muita confraternização. Hoje é um dia também de confraternizar. Vamos juntos até às 8 horas da manhã. Eu, você e Isaac Roberto. Programa Música e Mensagem Pensamento do Dia Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Francisco do Espírito Santo Segundo Albert Einstein, não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade. Albert Einstein Andinos Aorio Koha Aorio Koha O Réveillon tem uma origem um pouco mais antiga. O imperador romano Júlio César impôs que o dia 1º de janeiro seria a virada do ano, em 46 a.C. Janeiro era o mês dedicado a Jano, o deus dos portões, aquele que visualizava o passado e o futuro, sendo ele o limite entre o antes e o depois. Mas nem todos os países adotaram logo de cara essa data. Na Idade Média, muitos dias foram considerados o primeiro dia do ano. Em países como Inglaterra e País de Gales, até o ano de 1751, o dia 25 de março marcava a virada do ano. Com a expansão da cultura ocidental em todo o mundo, o calendário gregoriano passou a ser adotado e foi globalmente declarado que no dia 1º de janeiro, este dia de hoje, seria comemorado o ano novo. Mas até hoje a simbologia é a mesma. Renovação do ano, o início, um novo começo. Fogos em Copacabana. Fogos em alguns bairros do Rio de Janeiro. Fogos em todas as partes do mundo. Lentilha na ceia. Champanhe. Flores no mar. Pule com o pé direito. Coma lentilhas. Subescadas. Acenda as luzes. Aumente o som. Grite bem alto. Feliz ano novo. São muitos os rituais para a passagem de ano. Mas por que as pessoas repetem esses gestos todos os anos? E mais ainda, eles de fato servem para alguma coisa? Estudiosos acham que sim. Os rituais são importantes e têm a sua função. Eles carregam o poder simbólico de abrir e fechar os ciclos e esse poder é enorme. A cada ciclo que termina as pessoas sentem necessidade de fazer um balanço de pontos positivos e negativos. É o que diz a psicóloga Jaqueline Meireles. E isso tanto vale para crises, problemas e dificuldades do ciclo que termina quanto para os projetos e sonhos que ficaram meio estagnados. E precisam ser atualizados para o novo tempo que começa. Mas por que é que todo mundo precisa mesmo fazer um balanço ao mesmo tempo numa data convencionada? Bem, dizem que é por causa da força simbólica. O mundo todo se mobiliza em função disso. Também afirma a psicóloga. Esse gigantesco mutirão de boas intenções, de bons desejos, de boas vibrações que se cria nesses momentos pode ser um belo empurrãozinho para incentivar o exame de consciência e abraçar o ano que chega. E claro que o ciclo pode começar na data de aniversário ou ser provocado por uma mudança de emprego, por exemplo. Ou por qualquer outro momento, desde que seja significativo para a pessoa. Muitos momentos na vida convocam mudanças, porém, durante os ciclos que se fecham, essa convocação tem um peso especial. Você é impulsionado pela massa. A passagem do tempo e os ciclos da natureza impressionaram mesmo os nossos mais antigos ancestrais. E os rituais de passagem têm servido, desde sempre, para pontuar esse ritmo repetitivo que o ser humano observava com tudo à sua volta. Os rituais de passagem respondem às necessidades básicas arquetípicas. É o que diz a professora titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e analista junguiana Denise Ramos. Segundo ela, rituais geram bem-estar. A marcação do tempo existe desde os primórdios da humanidade, porque dá ao ser humano uma sensação de controle sobre o próprio destino. Ela acrescenta também um outro ingrediente fundamental para o bem-estar psíquico do ser humano, a necessidade de esperança. O ano novo traz consigo a possibilidade de reorganizar a vida, consertar erros, fazer coisas diferentes. Essa promessa do novo é fundamental para o bem-estar e para a saúde mental. Os rituais servem justamente para expressar essa tentativa de controlar o destino e dar corpo e voz à esperança. Não basta dizer que acabou um ano e começa o outro. É preciso marcar, dar uma forma concreta a essa convicção. Em geral, os rituais ligados à água são muito fortes. Diz um exemplo, são as pessoas que vão ao mar colocar flores na noite de ano novo. Normalmente, feitas por pessoas de todos os credos, porque a simbologia da água está ligada à renovação, à grande mãe, ao amor e à felicidade. Em francês, a palavra réveillon remete à vigília, ao ato de estar acordado. Se você vai receber o novo, tem que estar acordado para recebê-lo quando chegar. Assim como precisa estar acordado ou acordada para se livrar do ano velho. É a chance de fazer um desejo, é a chance de fazer um voto. E para ajudar a espantar, entre aspas, o mal e atrair o bem, fogo de artifício. O barulho tradicionalmente espanta os maus espíritos e os fogos colorindo o céu, passam a ideia de comunicação com os deuses. As velas acesas pela casa também guardam esse sentido de ligação com o transcendental. São tradicionais veículos de elevação espiritual. Mas também se diz, e agora é muito mais próximo de nós, que não é necessário ter tanto barulho para se ver a beleza dos fogos. Eles podem ser silenciosos. Chegando, Deus Pan, Carlos Sliweskin. Música 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 O que se come também é extremamente importante. As comidas que atraem boa sorte, no ano novo, representam fartura e prosperidade. Há quem acredite, há quem não acredite. O elemento simbólico que aparece sempre forma associações na nossa mente. Uns não comem aves, porque é uma analogia que remete à ideia de regresso. Outros preferem legumes, verduras, lentilhas, que remete a moedas, dinheiro. Enfim, são clássicos. A romã, também é outro clássico, associado a séculos, a fertilidade e a prosperidade. Provavelmente em função das centenas de sementes rubras que compõem a polpa da fruta. Nós humanos somos os únicos animais que temos a consciência acerca da finitude a qual estamos fadados. Portanto, sabemos que tudo tem um começo e, consequentemente, um fim. A virada do ano nada mais é do que um novo fim e recomeço. O tal ciclo que geralmente adotamos como filosofia de vida. Gostamos de cultivar a ideia de ciclos. Mas os ciclos não mudarão se a gente não prospectar novos anseios e objetivos para eles. Se nos mantivermos iguais, sem nada evoluir, nossos ciclos nada mais serão do que um número diferente a cada virada de ano. Então, hoje, 1º de janeiro de 2020, vamos compartilhar algumas, digamos, ideias para, de fato, recebermos esse ano como novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Separe em torno de 60 a 90 minutos exclusivos para realizar essa autoanálise que vimos falando esses dias. Num ambiente tranquilo, com poucas chances de alguém interrompê-lo, interrompê-lo. Não leve o celular, não. Nada de verificar o WhatsApp que chegou, nem a notificação do Face. Respire de forma leve e profundamente. Repita essa ação por 5 vezes. Relaxe, desacelere. Se você tiver feito o seu planejamento, corre até lá e pegue esse planejamento para consultar as suas aspirações projetadas. Se quiser, coloque uma música como essa que você ouve. E assim você vai começar a relaxar e poderá curtir muito mais esse momento. O que você planejou para si mesmo ou si mesma? O que você realizou daquilo que foi planejado ano passado? O que você poderia ter feito melhor? Como aplicar essas melhorias agora em 2020? Quais foram as 8 áreas mais importantes na sua vida nesse ano que passou? De 0 a 100? Qual o nível de satisfação com o seu desempenho, considerando o que planejou e o que realizou em cada uma dessas áreas? Faça um breve balanço. Mas não fique chateado se alguma coisa não saiu bem, não. É apenas um leve balanço. Programa Música e Mensagem. A Crônica do Dia. Ano Novo. Hoje é o dia que dá início a um novo ano. É o dia primeiro. Todos queremos iniciar mais um ano com esperanças renovadas. É um momento de alegria e confraternização. As folgativas em geral são para que se tenha muito dinheiro no bolso. Saúde, bradar e vender. Todo mundo canta isso. Mas será que se tivermos tudo isso, teremos a garantia de um ano novo cheio de felicidade? Se Deus nos dá saúde, o que normalmente ocorre é que tratamos de acabar com ela em nome das festas. Excessos na alimentação, às vezes bebidas alcoólicas, tabaco ou outras drogas não menos prejudiciais à saúde. Não nos damos conta de que a nossa saúde depende de nós. E dessa forma, se quisermos um bom ano, teremos que fazer a nossa parte. Mas se pararmos para analisar o que significa a passagem do ano, vamos perceber que nada se modifica externamente. Nós, e somente nós, podemos construir um ano melhor, desde que um feliz ano novo não se deseja, se constrói. Poderemos almejar por um ano bom, se desde agora começarmos um investimento sólido. Desde que no ano que se encerra, tivemos os resultados dos investimentos do ano, imediatamente anterior e assim sucessivamente. Podemos construir um ano bom a partir da nossa reforma moral, repensando os nossos valores, corrigindo os nossos passos, dando uma nova direção à nossa estrada particular. Se começarmos por modificar nossos comportamentos equivocados, certamente teremos um ano mais feliz. Se pensarmos um pouco mais nas pessoas que convivem conosco, se abrirmos os olhos para ver quanta dor nos rodeia, Se colocarmos nossas mãos no trabalho de construção de um mundo melhor, vamos conquistar um dia a felicidade que tanto queremos. Só há um caminho para se chegar à felicidade, e esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade, por tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos como Jesus de Nazaré, o Cristo. No ensinamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, está a chave da felicidade verdadeira. Jesus nos coloca como ponto de referência, por isso, recomenda que amemos o próximo como a nós mesmos. É, como nós nos amamos. Quem se ama, preserva a saúde. Quem se ama, não bombardeia seu corpo com elementos nocivos, nem o espírito com a raiva, a inveja, a ciúme. Quem ama a Deus, acima de todas as coisas, respeita sua criação e suas leis. Respeita seus semelhantes, porque sabe que todos fomos criados por Ele, e que Ele nos ama. Enfim, quem quer um ano novo repleto de felicidades, não tem outra saída senão construí-lo. Importa que saibamos que o novo período de tempo que se inicia, como tantos outros que passaram, será repleto de oportunidades. Aproveitá-las, bem ou mal, depende exclusivamente de cada um de nós. Vejam bem, o Rio das Oportunidades passa com suas águas, sem que retornem nas mesmas circunstâncias ou situação. Ou seja, hoje logo vai passar, e chamaremos de ontem, como amanhã será em breve hoje, que se tornará ontem igualmente. E sem que nos demos conta, estaremos logo chamando este ano que se inicia de ano passado, e assim sucessivamente. Que todos possamos aproveitar muito bem o tesouro dos minutos na construção do amanhã feliz que desejamos. Essa crônica de hoje é uma redação do Momento Espírita, com pensamentos extraídos dos verbetes Oportunidade e Tempo, do livro Repositório de Sabedoria, volume 2, pelo Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco, editora Leal, publicada em 1º de maio de 2019. Levitation, Peter Ratzenbeck Segundo o Carlos Dumont de Andrade, eu falei isso no programa do dia 31, para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado às carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas como ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha, você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita, não, não precisa expedir nem receber mensagens, planta recebe mensagens, passa telegramas, não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta, não precisa chorar arrependido ou arrependida pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de hoje, desse mês de janeiro, as coisas mudem, e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito ao gosto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça este nome, você, meu caro, minha cara, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não está fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Traz-se uma seta na transversal de uma folha A4. É essa folha que você imprime coisas aí na sua casa, no seu trabalho. Divida em 12 marcos. Esses serão os meses, janeiro a dezembro. Lá na frente, na ponta da seta, coloque como você quer estar. Vale a pena investir na imaginação e visualizar-se plenamente como deseja. Emocional, pessoal, profissional. Sério? Financeiramente também. Enfim, se você pudesse prever o futuro e descrever como você... Veria, faria essa descrição. Ao longo da seta percorrendo os meses, distribua todos os seus objetivos descritos na atividade anterior. Com isso, você terá o seu roadmap pessoal. E isso, roadmap pessoal, que será usado para nortear o seu caminhar nesse ano que começa hoje. A caminhada é mais legal que a chegada. Sério? E aí, se você tiver papel e tesouro em mãos, e uma folha também a quatro, tem mais uma coisa que você pode fazer. A CIDADE NO BRASIL Profissional.com.br, encerrando a novela e projetando o novo, pede que você risque uma pirâmide com a folha vertical. Exercício mesmo. Corte o topo, um retângulo abaixo, divida em dois lados. Um retângulo inferior, divida em três lados. O último retângulo, a base, divida em nove pedaços. E aí você vai escolher o objetivo que julga ser o mais difícil de ser alcançado, descrito no seu roadmap. E de posse desses pequenos pedacinhos da pirâmide, vamos analisar a melhor estratégia para realizá-lo. Você vai montar essa pirâmide da seguinte forma. No topo você escreve o objetivo. Abaixo você compõe um retângulo com as duas áreas que vão ajudar você a se manter fiel, comprometido e motivado. Sua determinação, sua família, sua crença, sua fé, enfim. E aí abaixo, junte os três pedacinhos das principais ações que você precisa realizar. Economizar, um curso, um livro, uma parceria, uma faculdade, um inglês. Abaixo, para formar a base, junte os nove pedacinhos descrevendo a ação mais simples e prática que precisa realizar para fazer as do retângulo acima. Para fazer as do retângulo. Essa ferramenta é muito útil, porque facilita o entendimento e o planejamento de um objetivo que aparentemente seria difícil em partes menores, práticas fáceis de executar. A fonte www.profissionaisti.com.br Encerrando o ano velho e projetando o ano novo. Todo mundo é diferente. Todos temos uma essência diferente. Tendências diferentes e formas distintas de fazer as coisas. E ninguém é melhor do que ninguém. O que importa é descobrir como você funciona e, então, estruturar sua vida para conseguir alcançar as suas metas. Gretchen Rubin Gretchen Rubin Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro ZYJ 462 1400 AM pela internet em www.radiorio-de-janeiro.am.br E as nossas redes sociais estão aí para você conferir facebook.com.br Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Instagram.com Barra Rádio Rio de Janeiro 1400 AM também Canal no Youtube nós temos. Legal que você veja a programação que tem lá youtube.com também Barra Rádio Rio de Janeiro Twitter E o nosso WhatsApp 98486 7633 Hoje todo mundo comemorando a entrada do ano novo Mas o que você deixar lá no WhatsApp a gente vê amanhã, tá bom? É verdade 21 que é Rio de Janeiro, tá? Brasil, Rio de Janeiro E falamos do ano novo porque é o que temos de comemorar, né? De ter muita esperança também Book of Days Enya One day, one night, one night My dreams could be Tomorrow, one step One call, one call town East or west Over our door My ocean, one way To be my journey This way could be My big heart Days We are 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 We are